Também tem os Cortes do Mini. Vai lá, galera, se inscreva lá no Cortes do Mini também, que tá legal também. Todo dia, todo dia tá saindo lá um Cortes maluco. E você que tá pegando os nossos Cortes, faz o que eu falei no começo, por favor. Se não, marca lá. Se não, é o negócio que o Paulo falou aí. Espera 24 horas. Espera 24 horas, por favor. Reprisando o povo rindo. É verdade. A gente tem plateia aqui de fundo, tá ligado? Ó, dá risadinha, galera. Viu, entendeu? Essa foi boa. Muito bom. Lembrou uma vez que eu fui no show do Tom, mano. Na Record, que ruim que era, mano. Uma vez com a escola... Palmas. Exatamente. Eu fiquei muito... Meu, destragou a minha vida aquele dia. Tinha um moleque na escola que eu estudava. Nossa, chorando. O moleque era... Essa foi boa, mano. Essa do público aí foi boa. Gostei de vocês, viu, dessa daí. Agora foi boa. Começa a usar sempre, né? Nossa, essa foi boa. Risadas. Risadas. Aí, tipo, palmas. É, tem que ter tudo. Não precisa nem comprar os negocinhos, né? Não, não precisa. Uma vez eu fui no show do Tom, foi aí que eu comecei a olhar que a televisão... Enxergar que a vida era uma farsa. É que é uma mentira. É um show de Truman. É um show de Truman. Foi a partir daí. Esse moleque, ele nem tem ideia. Eu nem lembro o nome dele. Ele nem tem ideia. Ele era um cara. Estudava lá. Eu ia estar no primeiro colegial. Era o primeiro colegial. O que que o moleque fazia? Ele organizava a plateia pra ir nesses programas, assim, vai? Tipo... Sim. Entendeu? E ele mexia... Caravana, as paradas. Caravana. Aí ele foi no show do Tom. Aí ele falou pra todo mundo na escola. Meu, amanhã é dois reais. É só pra alugar o ônibus, entendeu? Tipo, ele cobrava só o do ônibus pra levar. Que o negócio era de graça mesmo. Lá ganhava, ó... Um lanchinho. Um lanchinho. Um suquinho. Eu sempre que eu levava a minha mãe direto pra assistir. É, então... Tipo, e algum artista que ela gostava, levava ela. É igual o Neto fala. Aquele pão com aquele queijo ruim colado. É o pãozinho, um suquinho. Igual o Neto fala. Não, mas lá no Faustão, ó... Tinha uma época que eles iam à tarde. Mas teve uma época que ia antes. Eles almoçavam numa churrascaria. Minha mãe falava. Eles levavam a galera toda da plateia pra uma churrascaria. E depois ganhavam o lanchinho. Na Globo, né? Nossa! Na Globo, né? É, na Globo. Eu tava indo na Record. Esse daí era Record. Então, jogo do Tom. O jogo do Tom era Record. Série B. É, série B, série A. Todo mundo sabe. Ninguém é besta. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá. Aí foi isso daí. Cheguei lá. Tinha uma mulher lá que, tipo... Ele falava... Pra dar risada, dar risada. Aí, tipo, todo mundo tinha que dar risada. Bate palma, bate palma. Eu falava... Nossa, mano, que farsa. Que mentira. Nem era engraçado os negócios. Tinha que dar risada. Aí, eu falei... Nossa, que mentiroso. Aí, foi aí que eu descobri tudo. É, igual programa de... Qualquer tipo de programa de comédia, né? Que tem essa risada no fundo. Aí, você bota a risada pra galera dar risada. É, pra puxar, né? É que lá no Falção não tinha ninguém com a plaquinha e tal. Mas, tipo assim, o primeiro que puxava a palma ali... Galera, já ia. Não ia deixar o cara no vácuo e aplaudia junto. Tem o Liminha, então. Sempre tem o Liminha, né? Tem. Sempre tem o Liminha. Sempre. Ó, vai, tipo... Fica lá, já toca um... Dá um sininho ali pra ele. E sabe o que ele falava que eu lembrava, assim? Ele falava pras crianças só como que é iludir. Porque todo mundo queria aparecer na televisão, né? Aquela época ainda, todo mundo queria só... Ele falava assim, quem sorrir mais... Vai aparecer. Vai aparecer. Vai levar um close. Vai levar um close. Aí, então, não fica? Não, eu nem apareci. Eu assisti outro dia o programa pra ver se aparecer na plateia lá. O cara nem filmou. Acho que eu nem tava na frente, porque na frente é as mais bonitas, né? É. As mais bonitas. Mas, se você não ficar na frente, você não vai enxergar. Não, mas é assim, né? É igual teatro. Dois fortes. Se for reto, não, né? Não, show já era. Show, se não tem dinheiro pro camarote, não assiste o show. Hoje o dia não... Não adianta pra dar pra isso. Não adianta pra dar pra isso. Se chegar bem cedo, se o show é cinco horas, tem que chegar a uma. E tem que tomar cuidado pra não ser pisoteado na hora que abrir os portões. Pra chegar na frente. É zoeira, cara. Às vezes o pessoal respeita até. Ah, é. É, parece tipo Black Friday na Magazine Luiza, tá ligado? Show. Os caras tão batendo na porta, assim, na hora que abre, parceiro. Pode ser velho, cachorro, criança. Vai ser pisoteado, velho. Show do Justin. Tipo show do Justin. É exatamente isso. Meu Deus, pra vontade de ir aqui, né? Aí não, pode ficar colocado ali. Tranquilo. Tá em casa. Fala, galera. Gostaram do corte? A entrevista completa tá lá no nosso canal. Aproveita, deixa o like e ativa até o sininho. Isso que é foda.